Super estoque, super novidades, Mega Antares, a mais completa variedade de produtos, Mega Antares, novidades, Praça Presidente Médici, Feira Guai. Saia do aluguel agora, casas a partir de 50 mil com parcelas de 335 reais mensais, condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. Portanto, estamos aqui no bairro de Jardim Cruzeiro, em um terreno baldinho, em que um homem foi encontrado morto em uma cova rasa. Possa ser do professor que está desaparecido, já que o veículo dele, Argo de Cova Vermeira, foi encontrado aqui, próximo ao local, deste achado de corpo aqui. Infelizmente, o sistema está bruto aqui na cidade de Feira de Santana. A informação que mataram o rapaz e enterraram nessa cova rasa aqui. Portanto, aqui, possa ser o corpo do professor que está desaparecido em Feira de Santana, delegado Rodolfo Fara, aqui no local. Está o corpo aqui da vítima. Mataram a cova rasa no cenário urbano, em Feira de Santana, bem próximo da delegacia, né? Correto, correto. O local aqui é bastante movimento, eu não sei como é que conseguiram fazer isso. E o pet sertão sempre rodando e acabou localizando o veículo do professor? A gente continua fazendo as associações, né? Até... Conseguir. Através das associações, localizar o rapaz. O José do Papo, que está desaparecido, né? Que foi visto pela última vez no conjunto Feira 5. Correto, correto. Nós temos informações que chegam para os noticiários gerais, que chegam para a gente e a gente faz o trabalho de condas e ostensíveis para poder localizar o cidadão. Muito obrigado. Um abraço a todos do Perto Sertão da 66. Abraço toda a da Briosa Polícia Militar. Receba um abraço meu e o José Albueno, todo o Brasil, gente. Pronto, um abraço a todos e a todos os ouvintes. Tamo junto sempre, viu, comando? Sertão. Sertão, Sertão, gente. Chamou o advogado, nosso amigo Marco Aurélio, José Albueno. Ô, Valentim, antes de você falar com ele, eu queria saber, aí é uma casa, é um terreno baldio, é o quê? É um terreno em construção que funcionava uma antiga panificadora. Ela foi desativada, nisso mesmo, e foi arrendada por uma pessoa. E dois sócios, né? Aqui está o advogado aqui do proprietário dessa área. E aí, forma que arrendaram, nisso mesmo? Doutor Marco Aurélio, explica para a gente. Boa tarde ao vivo na Band. Boa tarde, Valentim, boa tarde, José Albueno, boa tarde a todos os ouvintes. Como você bem disse, era uma padaria que estava, na verdade, em desuso. Os meus clientes, eles arrendaram aqui a padaria e passaram também a utilizar dessa área, desse terreno aqui. Estavam na posse. E eles tomaram conhecimento, através desse suposto autor, de que teria uma pessoa aqui enterrada, e que tinha sido... Que esse suposto autor teria sido agredido aqui, tentaram agredir ele, e que ele reagiu, utilizando-se de um APA, e ceifou a vida dessa pessoa. Atormentado, que enterrou o corpo aí. Os meus clientes, ao tomarem conhecimento, ficaram preocupados com a situação, cumprindo o dever, a obrigação, de prestar a informação à autoridade policial para que tudo seja apurado e devidamente esclarecido, e que eles não painem como suspeitos de algo, já que o corpo está sendo encontrado num terreno que está sob a... Portanto, o autor, o possível autor, já foi identificado, né, doutor? É, o autor já tem identificação. Eu prefiro, aqui nesse momento, eu não vou revelar. A autoridade policial está aí, já tem todas as informações, até para não atrapalhar o trabalho da polícia aí, e certamente tudo será esclarecido pela polícia judiciária. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, e bom trabalho para o senhor. Boa tarde, obrigado também. Ok. José Eduardo Castro, o professor que estava desaparecido. Trocão Lubrificantes, na Presidente Doutra, Cidade Nova, e ao lado do Shopping Boulevard. Tchau. 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 Tchau.